Meus queridos, bom dia e a paz do Senhor para todos os internautas que estão ligados aqui nas redes sociais. Sou o teu irmão em Cristo, estou aí com vocês para se alegrar neste momento maravilhoso. Eu quero nesta manhã meditar na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês no livro do profeta Jeremias 33 e o verso 3. Veja, meu querido irmão, o que o Senhor Deus está falando através deste versículo. Mas antes de eu ler este versículo, quero dizer para você que é novo aqui no canal que deixe aí o teu joinha para ajudar o canal e deixe também os teus comentários. Deixe aí a tua inscrição se você ainda não é inscrito, ajude o canal a alcançar o seu objetivo. Jeremias 33, o verso 3. Clama a mim, responderei-te-ei. Anunciai coisas grandes e o firme o que não sabe. Querido irmão, eu quero te ensinar a tomar posse das bênçãos do Senhor, nosso Deus. Quero te ensinar a tomar posse do que você tem pedido a Deus. A oração, preste atenção para você não perder, não pule esse vídeo, assista ele até o fim, para você entender até onde eu quero que você chegue para entender o que eu quero dizer nesse vídeo. Não pule o vídeo. Preste atenção. Clama a mim, responderei-te-ei. Anunciai coisas grandes e o firme o que não sabe. Meu querido irmão, aqui estamos vendo uma ordem de Deus. Uma ordenança. Não é mandamento, é ordem. O Senhor falando, clama, Jeremias. Porque se você clamar, eu te respondo. Querido irmão, você precisa... O que você precisa de Deus? O que você precisa receber? Fala comigo, comente aqui no Zodapé dos vídeos. O que você precisa? Eu quero responder para você o que você precisa, o que você vai fazer para tomar posse. Eu sei que você precisa de algo de Deus para a tua vida. Você já mesmo chegou a dizer, é só Deus. É só Deus na minha vida. É só Deus para me ajudar. É verdade. É só Deus. Mas você tem de clamar, meu irmão. Você tem de falar com Ele. Você não pode deixar de clamar. Porque quando você clamar por Ele... O que é clamar? Quero explicar para você o que é clamar. É perseverar. Clamar é invocar. Podemos dizer assim, clamar é implorar, é humilhar na presença de Deus. Aí Deus vai te responder. Você conhece muito bem a história, o relato do cego Bartimeu. Ele clamou e ele recebeu. Porque a oração é a chave da vitória. Você já ouviu isso lá no outro vídeo. Já que você está me acompanhando aqui na rede. Você já ouviu dizer que a oração é a chave. Que a oração nunca é demais. Assista lá no outro vídeo. E você vai ver. A oração nunca é demais. Mas tem pessoas que querem receber. Mas não querem orar. Não querem pagar o preço. Você tem de fazer um propósito com Deus. Você tem de esforçar. Você tem de pedir a Deus. Senhor, eu quero receber, Senhor. Eu preciso. Jeremias clamou e Deus respondeu. Se você clamar, você também recebe, meu irmão. Todos aqueles que clamam, recebem. Eu não conheço ninguém que tem clamado e não tem recebido. Todos que tem clamado a Deus, Deus tem ouvido e tem respondido. Então, você não é diferente, meu irmão. Você não será diferente, meu irmão. Não. Clama. Clama a Deus. Vai. Clama ao Senhor. Busca o Senhor. Não tem força. Você falou, eu não consigo orar. Eu estou sem força para falar com Deus. Entra na presença do Senhor. Entra para o teu quarto. Fecha a tua porta. Droga o teu joelho. Começa a falar com Ele. Ele vai ouvir a tua oração. E vai te conceder vitória. Eu quero interceder a Deus a teu favor. Deu para você aprender? O segredo da vitória está na oração. Ore ao Senhor. Eu vou orar por você. Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos. Aonde você estiver. Ore ao Senhor, nosso Deus. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai. Te dou graça neste momento, Senhor. Por esta maravilhosa oportunidade. Que está orando por esta pessoa. Que está apresentando esta pessoa nas tuas mãos. Pai divino, Pai soberano. Graça eu te dou, Senhor. Por esta data tão maravilhosa. Por este dia maravilhoso. Por esta oportunidade tão maravilhosa. Que eu estou na tua presença. Te agradecendo, Senhor. Te louvando, Pai. Em nome de Jesus. Deus o abençoa. Fique na paz do Senhor.